muitas empresas ganhando rios de dinheiro e muitas empresas quebrando, muito mais do que normal. É uma divisão da água, sabe? Parece que existem, tipo, essas duas opções, porque nos primeiros 12 meses da pandemia, de 2020, era possível, ah, vamos tentar, sabe, trabalhar no home office, vamos tentar demitir algumas pessoas, vamos segurar os pontos, vamos pegar um pouco de empréstimo, vamos torcer que tudo vai dar certo e tudo isso vai passar. Algumas empresas conseguiram, através dessa abordagem terrível, mais ou menos sobreviver. Então, imagina o Brasil, mais 18 meses, mais dois anos, assim como estamos. Então, segurando os pontos e torcendo que a tempestade vai passar, não vai dar certo. Não vai. Eu tô sendo honesto, claro com você, porque eu não quero que você caia nessa mantilha. Não dá pra pensar, sabe, botar os dedos nos orelhos, fecha os olhos, tudo vai passar, tudo vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Você tem que lidar com isso. E a maneira maior de lidar é sendo um líder.